Esta é, principalmente, a melhor câmera híbrida do mercado. É o LMIX S5 Mark II X e olha o que sei lá vai ser a minha futura câmera. Vamos ver como é que se porta. Disclamera, este vídeo não é promocional, não é sponsor, ninguém me pegou para o fazer, mas a câmera não é minha. A câmera foi emprestada pela iTechWonder para testar. Nem a iTechWonder nem a Panasonic viu o vídeo antes de eu o publicar. E vou fazer uma pequena confissão. Já há uns meses que estou a pensar fazer um upgrade ao meu kit. Quando vi o anúncio do S5 Mark II fiquei curioso, sempre gostei da qualidade da LMIX e há uns anos que estive para comprar a GH5, mas acabei por pôr um bocado a ideia de lado porque vi umas reviews em que o autofocus não era dos melhores e eu preciso de autofocus. Acontece que isso mudou. Quer dizer, eu continuo a precisar de autofocus, mas a S5 Mark II e a S5 Mark II X são as primeiras câmeras da LMIX com phase autofocus. Vamos ver como é que ele suporta. As duas câmeras são basicamente a mesma, mas a X tem algumas funcionalidades extra mais viradas para o vídeo. Por isso é mais cara, perde de 300€. Eu vou colocar aqui as diferenças para tu veres. Com a S5 Mark II podes também depois comprar um upgrade do firmware que te dá a capacidade de filmares em RAW externamente, que te custa também acho que perto dos 300€. Portanto, se à partida souberes que queres gravar em RAW, mais vale logo que comprares a versão X até porque é mais bonita a câmera. Eu no meu caso raramente vou utilizar os upgrades. Em viagem o espaço sem discos e cartões é limitado e a qualidade é mais que boa o suficiente sem utilizar ProRes, RAW ou Lintra. Apenas utilizarei isso em trabalhos super específicos, como por exemplo fazer curtas para 48 horas ou para outras competições em que depois vão ser exibidos em salas de espetáculo ou cinemas. Mas eu lembro-me que no primeiro ano utilizámos duas Black Magic 6K e este ano fizemos o upgrade e utilizámos Sony Venice e... A câmera é super semelhante à antiga S5, a Mark I. É confortável na mão, tem um ecrã virável que é praticamente indispensável para mim e para quem faz vlogs. É um pouco mais alta e isso deve-se ao novo sistema de ventilação que eles colocaram aqui em cima e que torna a câmera praticamente à prova de calor, é muito difícil subraquecer esta câmera. A minha câmera atual é a Fujifilm X-T3. O autofocus não é tido como um dos melhores, mas funciona para mim e entretanto, na realidade, as Fujifilm mais recentes já têm bastantes melhorias nesse aspecto. Ambas se portam bem, mas dá para ver que aquele mix me acompanha mais quando corro, não se afasta tanto, e depois foca mais rapidamente em mim quando paro. Claro que em ambas as câmeras podes alterar a sensibilidade e velocidade do autofocus. Para este teste eu coloquei ambas com os valores de origem, sensibilidade e velocidade médias. Afastei-me da câmera para ver até onde é que ela me detectava e foi longe o suficiente. Parece-me foi que o autofocus deixou de me ver mais longe do que depois me voltou a detectar, que faz sentido, é mais fácil agarrar-se a um padrão de pixels que ele já detectou do que encontrar uma pessoa nova. No Subject Detection temos três opções, Human, Face Eye e Human Plus Animal. Para mim mais útil será o Human que detecta as pessoas, sejam elas de frente, de costas, de lado. Pode haver caso em que der a jeito, mas o Face Eye, autofocus, pode desistir de focar nas pessoas se não conseguir detectar uma cara, como aconteceu aqui. É full frame e dá para ver a maior deparação entre mim e o fundo. mesmo na lente kit, 20mm f4, tive que puxar o shutter speed para cima porque não tenho filtro para isto. Grande qualidade de imagem e uma quantidade enorme de formatos de vídeo. de 25 a 50 frames por segundo de 1080p a 6K e mais uns frames extra em 1080p com 100 e 120, e depois de 150 e 180, mas só com foco manual. Infelizmente não tem 4K a 100 ou 120 frames por segundo, era fixe de ter, mas tem 1080 até 180. notas alguma diferença entre os vários frame rates, mas sempre é melhor ter e caso seja preciso utilizar. O 4K é 50 frames por segundo, infelizmente é cropped, não é full frame. Uma das coisas que mais me seduz nestas câmaras é o 6K Open Gate. Muito poucas marcas o fazem. A Lumix e a Fuji são atualmente das poucas ou mesmo as únicas que o fazem e é super interessante para mim como criador de conteúdo para criar vídeos horizontais para o YouTube e depois poder montar clipes verticais para Tik Toks e Reels é brutal. Com o Open Gate a câmera grava todos os pixels do sensor e eu obtenho uma imagem 3x2, tendo assim mais uns tantos pixels verticais que me permitem depois enquadrar melhor a imagem quando for cortar verticalmente. Com as outras câmaras tenho que trabalhar com isto, mas com o Open Gate tenho mais isto tudo para utilizar e acabo depois com um Tik Tok ou com um Reel, assim, que é muito melhor. A Lumix deixa-me também colocar frame markers que me ajudam a fazer o enquadramento. Eu gostava era de poder selecionar mais que um frame marker e aí colocava 16x9 e 9x16 que basicamente são os dois crops que eu depois vou utilizar, ajudava, portanto, fica a dica para a Panasonic. Eu quero muito uma câmera com o Open Gate. Entrando, reparei que não tens face autofocus em todos os modos. Em 1080, 50 frames por segundo. Enquanto has full frame, tens autofocus na mesma, mas não é face, é o autofocus baseado em contrastes que tinhas anteriormente, que podem ser a melhor cena. Em alternativa, podes utilizar os 1080, 50 frames por segundo em crop, em APS-C e aí já tens um face autofocus. É tudo um bocadinho rosadinho. É fixe que podes utilizar esses modos de crop para teres maior alcance. Com esta lente consigo chegar dos 20mm aos 60mm, mas mudando de modo full frame para APS-C fico com aproximadamente 90mm e em modo pixel 95mm, um bocadinho mais. Também podes utilizar esses modos de crop para fotografia. A funcionalidade está um bocadinho mais difícil de encontrar, porque tens que fazer duas alterações. Tens que ativar o X-Teleconverter, mas isso visivelmente não faz nada. O crop só depois acontece quando altera o tamanho da imagem de L para M ou S. Quanto mais pequeno o tamanho da imagem, maior o crop. Ou seja, aqui na verdade estás a perder alguns pixels na imagem final, mas bastante menos do que perderias se fosses fazer o crop em pós quando fosses a editar. Nesse aspecto acho que não devia ser um bocadinho mais fácil ou te devia explicar melhor o que tinhas de fazer para ter esse efeito. Eu perdi algum tempo em encontrar a funcionalidade, mas atualmente agora deixo esse X-Teleconverter ligado para sempre e utilizo só o tamanho de imagem SLOM depois para selecionar o modo de crop que eu quero. Outro forte da câmera é a estabilização. Tida por muitos com uma melhor estabilização do mercado, é brutal. Para mim não faz sentido viajar com gimbal. É peso extra e acaba por ser um entravo a filmar e ir estar mais cansado e ter que montar e desmontar aquilo não ajuda. A minha X-Teleconverter não estabiliza, apenas na lente e como podes ver a diferença é grande. Mesmo assim, para estar o desendimento acho que tenho de treinar mais uma Ninja Walk. Curto só o peitinho que eu montei para filmar isto. O que eu trecho está a sair em casa da minha avó. O que eu trecho está a sair em casa da minha avó. Aqui tens três modos de estabilização. Da estabilização mecânica, do sensor, que eu deixo praticamente sempre ligada. Tens o whistleblaser, que é digital e que faz um crop. Dependendo do shot e da distância focal, aqui deves ter mais cuidado com a distorção nos cantos e com aquele efeito, com aqueles wobbles. Tens também um terceiro modo, que é praticamente feitiçaria pura, que é o boost. E que, basicamente, ficas com um tripé nas mãos. A imagem fica parada, sem qualquer crop. É incrível. Eu até deixei. Programei a função boost para um dos botões programáveis. E sempre que quero um shot estático, carrego no botão, ativo. Aquilo fica paradinho. Filme. Depois de ativo. É o botão. É o botão. É o botão. Baby, baby Baby, baby Baby, I've been trying to lose your baby Baby, baby You've been playing to me Oh, yeah, baby Baby, baby Baby, I've been trying to lose your baby Baby Baby, you've been playing to me Oh, yeah, baby Baby, baby Baby, I've been trying to lose your baby Baby, baby You've been playing to me Oh, yeah, baby Baby, baby Baby, I've been trying to lose your baby Um dos fotos no Mix e que diferencia das restantes marcas é a aposta em funcionalidades e ferramentas que geralmente só vês em câmaras de cinema. Aqui tens gráficos waveform e vectorscopes, que são bastantes mais úteis que histogramas. Tens também a possibilidade de, em vez de usar o Shutter Speed, utilizar o Shutter Angle. Geralmente compres a regra dos 180 de Shutter Angle para teres o correto desfoco de movimento. Decisão artística, mas lá está. E aí tens que filmar com o Shutter Speed 1 sobre 2 vezes os frames por segundo que estás a utilizar. Com 25 frames por segundo filmarias a 1 sobre 50 e a 50 frames por segundo filmarias a 1 sobre 100. E sempre que alteras os frames por segundo tens de fazer essa alteração no Shutter Speed. Aqui podendo definir o Shutter Angle podes colocar a 180 graus e sempre que alteras os frames por segundo a câmera já sabe exatamente que Shutter Speed deve utilizar. Ah, e tens também a possibilidade de Synchro Scan que te permite depois alterar esse Shutter Angle com o maior detalhe para que consigas capturar bem luzes e ecrãs e que te possas defender de possíveis flickers. Podes também internamente definir até 3 pontos de foco para não teres a fazer manualmente os focos de filmagem. Basta clicares no ecrã no número do ponto de foco que selecionaste, que definiste, e ele faz a transição à velocidade que tu também definiste entre um ponto e o outro, que é muito difícil. Além de todos os perfis de imagem que tens, podes utilizar LEDs. Tanto com uma assistência para veres uma imagem mais final quando estás a gravar em V-Log, como mesmo na imagem final, ou seja, podes carregar uns tantos LEDs para dentro da câmera e depois na câmera defines que LED queres aplicar e ele grava os vídeos logo com isso. Acelera assim um bocado o processo de Color Grade, perdendo um bocado, claro, a flexibilidade porque a imagem depois já está a final com o LED aplicado e já não tem tanta flexibilidade para fazeres Color Grade por cima. Podes colocar também esses LEDs nas fotografias que tirares. Em JPEG, os RAWs ficam RAW. É fixe. Apesar do grande foco desta câmera em vídeo, ela porta-se super bem em fotografia. Tens pixels suficientes para criação de conteúdo web e até mesmo para impressão. E atualmente se precisares de fazer um mega cartaz, tens também tecnologias, inteligências artificiais e cenas estranhas que consegues aumentar a imagem, sempre da qualidade. Tens também um driver mode na câmera que permite tirar fotos com 96 megapixels. Basicamente aquilo que combina uma data de imagens que tira mexendo o sensor de estabilização e faz lá uma imagem super grande. Este modo é para ser utilizado em tripés e a imagem convém não ter grandes movimentos. Se tiveres curiosidade em relação às fotos que a máquina tira, eu irei colocar aqui um vídeo com um POV que irei fazer e que podes ver depois um pouco do tipo de imagens que consegues obter com ela. E gosto muito da câmera. Tem as suas falhas como todas. Gostava de ter 4K a 100 frames por segundo. Gostava que o 4K a 50 frames por segundo não fosse cropped, mas tranquilo. Gostava que a câmera não fosse tão pesada. Mas isso não é tanto. Uma cena desta câmera é de full frame e é a minha decisão sequer manter-me cropped ou me dar para full frame. Mas aí as lentes também já são maiores, mais pesadas e mais caras. Portanto, yeah. Mas gosto muito da câmera. Espero que este vídeo tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. Mas se tiveres alguma pergunta podes deixar nos comentários que eu, se souber, vou tentar ajudar. Quero agradecer à Itaquanda por me terem prestado a câmera. E é isso. Vou fazer mais vídeos destes, além das viagens. Fico por aí. Vejo-te no próximo. See ya.